Olha, vamos ver como fica o tempo na nossa região para esta quinta-feira. Na sua tela, imagens ao vivo do centro de Varginha, está fazendo agora 26 graus. Gente, nas próximas horas, os termômetros devem chegar aos 27 graus. Durante a madrugada, por volta das 3 horas da manhã, os termômetros marcaram aí 19 graus, que foi a mínima. Vamos ver como fica o tempo também para outras cidades aqui da nossa região. Então, nesta quinta-feira, para a tarde de hoje, tem chuva para todo lado, viu? Em Brasópolis e Caxambu, os termômetros devem chegar aos 23 graus. Em Candeias, 24. Em Passos, 28 graus. Cristais, 25. E Poços de Caldas, 26 graus nas próximas horas. A chuva que você está vendo aí, a nuvenzinha com chuva em todas essas cidades, deve chegar para todo o sul e sudoeste de Minas, viu gente? A chuva deve permanecer em toda a nossa região, pelo menos até o próximo domingo. Agora, a gente segue com imagens ao vivo da MGC 491, ali para quem está saindo de Varginha ou chegando na cidade. Trânsito tranquilo na MGC 491. Ali só um caminhão e um ônibus esperando para poder entrar na rodovia, mas não há retenções. Retenções em vários trechos da rodovia por causa de obras que têm acontecido, né? Por causa da instalação de pedágios aí. Então, várias obras estão acontecendo aqui nos trechos do sul de Minas, mas aí na entrada e saída de Varginha, tudo tranquilo.